Meus amados, tem algumas coisas no Evangelho que a gente aprendeu e a gente até dá aula. Tem algumas coisas no Evangelho que já estão no nosso sangue, já fazem parte do nosso discurso. Mas existem algumas coisas, quando a gente fala de Evangelho, que ainda são nebulosas para a maioria dos crentes. Há alguns paradigmas que a igreja absorveu ao longo da sua história, que nós precisamos rever. Algumas coisas que a igreja até fala diferente, ela vive ao contrário. E chegou um tempo em que nós precisamos redefinir quem nós somos e para onde nós vamos. Não dá mais para a gente ver tanto crente, sem valor de crente. Não dá mais para ver tanta gente dentro da igreja, mas para quem está de fora, seria até bom que esse não estivesse na igreja. Porque para quem está de fora, se esse cara está na igreja, então não vale a pena ir para a igreja. Nós estamos chegando em uma situação em que ou o Espírito Santo de Deus nos revela o que é ser cristão, o que é ser fiel às Escrituras, o que é cristianismo, e a gente abraça isso, ou então, sinceramente, nós vamos misturar esse negócio todo, e ninguém vai mais saber quem é o que. E aí vai ter um grande problema, porque os nossos filhos também não saberão mais o que é seguir a Cristo. Os nossos netos também não saberão mais o que é a vida sacrificial que a Bíblia nos apresenta. E o final dessa história, é que nós teríamos perdido a batalha. Mas eu não creio nisso não. Eu creio diferente. Eu creio que alguns paradigmas podem ser redescutidos e ensinados. Por exemplo, um paradigma que uns entenderam que a ordem da Bíblia é, ide e fazei convertidos. A Bíblia nunca disse, ide e fazei convertidos. A Bíblia disse, ide e fazei discípulos. Quando alguém se converte na igreja é uma festa, é aquela alegria. Ô pastor, fulano foi na frente, fulano se converteu. O problema é que muitas vezes a gente esquece que essa pessoa precisa de cuidado, de ajuda, de tratamento, de remédio, de apoio. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Se a gente só fizer convertido, e o camarada tiver uma sensação de conversão, mas ele não for amparado, ajudado, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar tendo um grupo de cristãos frágeis. Gente opaca, gente sem sal, que não vai fazer diferença nenhuma no mundo. E aí, o mundo vai ter vergonha de nós. Vai rir da gente. Já não dá mais para você chegar em um restaurante, encontrar um irmão da igreja, bebendo uma bebida alcoólica tranquilamente. Não dá mais para mim isso. Ah pastor, mas ninguém bebeu um copo de vinho ou de cerveja, vai para o inferno. Eu não estou falando de céu e inferno para você, que bebe e tem essa consciência. Eu estou falando do céu e do inferno para quem vê você beber. Porque você pode não ir, e não vai por causa de um copo, de uma bebida. Mas alguém que se escandaliza com você pode ir. Nós não estamos mais preocupados com os outros. A gente faz o que dá na cabeça. Deu vontade, vamos fazer. Já não dá mais para você ir em um futebol, encontrar membro de igreja, falar um palavrão. Contando piada e moral. Não dá mais, assim. Minha cabeça não aguenta mais isso. Você é crente? Já disse que ela falou, pastor, sou crente e tal, tal, tal. Aí, encontrei com ele na festa. Tomando lá, sei lá que aquilo, não sei se é rum, se é uísque, não sei que porquê era aquela. Eu sei que foi destilada no inferno. Não dá mais para a gente continuar brincando de ter temor a Deus. Querido, você é de Deus? Então, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas vão olhar para você e terão que ver Deus. A Bíblia diz que há coisas que são lícitas, mas não convém. Não dá mais para a gente ver um bando de gente que frequenta a igreja. Fazendo coisas sórdidas para atingir seus objetivos. Querido, vida cristã é devoção. Vida cristã é santidade. Vida cristã é uma paixão louca por Deus. Vida cristã é uma preocupação com o próximo que você não se contém. Eu estava no aeroporto com a minha família e tinha uma família africana. A mãe, o pai e seis filhos. Um dos garotinhos ficou olhando muito para o Lucas e para o Gabriel. Os meus filhos olharam e viram que a roupinha deles era uma roupinha mais simples. Um sapatinho mais simples. E aí, o Lucas falou, pai, eles são pobrezinhos, né? Tentei amenizar, final de férias, não quero falar de pobreza, apesar que eu já estava pensando nisso. Eu falei, filho, mas estão viajando. De repente não é não, é só o estilo. Ele olhou e falou assim, aquela mulher que está com o negócio pendurado no pescoço ali, está com eles. Ela deve ser de uma ONG. Que trouxe eles para alguma coisa. Eu fiquei olhando para aquele garotinho, o que estava olhando para os meus filhos direto. E aí veio na minha cabeça o seguinte pensamento. Até para ajudar aquele garoto, a gente tem dificuldade. Quando teve enchente aqui em Teresópolis, o pessoal mandou água, mandou, mandou colchão, mandou, mandou cobertor, mandou, mandou roupa, mandou. E o pessoal estava desviando. Até para ajudar alguém hoje, você está com dificuldade, porque tem gente sem escrúpulo, desviando tudo, roubando tudo. O cara está lá, com a casa dele destruída, ele não tem aonde deitar. Você manda um cobertor, tem um miserável que rouba o cobertor do cara. E aí, veio na minha cabeça, que só tem um jeito, gente. Evangelho, nas estruturas todas dessa nação. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de você, jovem, acreditar e fazer um concurso, estudar e ralar e abrir mão de festa. Fala para a namorada, só vou encontrar contigo uma vez por semana agora, porque eu vou ser juiz. Eu vou ser promotor. Eu vou ser defensor público. Eu vou ser um delegado de polícia. Fiel ao Senhor, graças a Deus, nós temos alguns aqui na igreja. Não mexe comigo não, hein? Meus amados irmãos, eu estou falando da gente ter gente séria, para pelo menos, ninguém interromper a ajuda que a gente quer dar para as pessoas. Ninguém interromper a nossa vontade de fazer justiça. Até quando isso? Nós precisamos de uma reviravolta. A Bíblia não diz ir de fazer discípulos, ir de fazer convertidos, ir de fazer discípulos. Precisamos discipular essas pessoas, para quando eles estiverem lá nas suas estruturas de poder, nas suas funções de poder, exercerem uma voz profética. E não serem compelidos pelo sistema, e serem devorados pelo sistema. Quer ver outro paradigma? Ir de fazer discípulos de uns gatos pingados. A Bíblia diz, portanto ir de fazer discípulos de quê? De todas as nações. Irmão, a abundância sempre foi tema bíblico. Gato pingado nunca foi tema bíblico. Deus quer salvar o máximo de pessoas. Mas mesmo assim Ele diz que a estrada é estreita, a porta é estreita para o céu. Porque muitos rejeitam. Meus amados irmãos, nós precisamos ter um discurso, de que nós vamos realmente ganhar o máximo de pessoas, e lutar pelas vidas. E ter uma identidade com Deus, que faça a diferença onde a gente mora, onde a gente faz educação física, onde a gente malha, onde a gente brinca. Nós temos que ser influência de Deus. Quer ver outro paradigma? Ir de tentar e tentar fazer discípulos. Porque tem gente que fala assim, nossa obrigação não é salvar. A gente apresenta a palavra, pegue quem quer, se não quiser, vá para o quinto dos infernos. É mais ou menos isso que alguns estão fazendo. Eles fazem uma programação evangelística, anuncio, ou entregam um folhetinho, ou fazem um convitezinho, pronto, cumpri a minha obrigação. Mas a Bíblia diz, forçai-vos a entrar. A Bíblia diz, forçai-vos a entrar. Dê o teu melhor. Faça de um jeito, que eles não tenham como não entrar. Meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, 12, Jesus diz, que está retardando a sua volta, para que muitos não pereçam. Sabe quantos habitantes o mundo tinha na época? 300 milhões. Sabe quantos hoje morreriam sem Jesus, se Jesus voltasse hoje? Bilhões. Eu não tenho dúvida, de que Jesus tem retardado a sua volta, porque Ele quer que a igreja, seja uma igreja apaixonada, santa, uma igreja justa, uma igreja comprometida, de tal forma, que a última colheita, seja abundante. E então virá o fim. Ele não quer que ninguém se perca. Não é ir de tentar, é uma postura, de tomada de posição. Senhor, se é um imperativo, ir de fazer discípulos de todas as nações, então nós vamos. Irmãos, eu me lembro do primeiro culto aqui na igreja. Primeiro culto aqui na igreja, eu preparei lá o sermão que eu ia falar, e aí irmãos, eu comecei a falar umas coisas assim, um pouco esquisitas. Eu comecei a falar assim, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas da cidade. Essa igreja vai ter programa na televisão. Essa igreja vai fazer isso, aquilo. No primeiro dia de culto, para menos de 30 pessoas, talvez 30 pessoas que tinham os visitantes, numa sala de escola municipal. Irmãos, o que eu falei naquele dia, foi um desatino, humanamente falando. O que eu falei naquele dia, foi algo sem fundamento, humanamente falando. Eu não podia falar aquelas coisas, mas eu planejei falar outras, mas naquele momento, as coisas começaram a fluir da minha boca, e eu fui falando essas coisas, no primeiro dia de culto, e alguns estavam lá, e estão aqui agora. Eu só posso acreditar, que ou eu estava maluco, ou o Espírito Santo de Deus, falou o que eu não teria coragem de falar. E é nisso que eu creio. Eu aprendi uma lição. Eu aprendi que tem coisa, que quando você fala pela fé, o povo passa a acreditar. E o povo acreditou. E por isso, as coisas foram acontecendo, e nós chegamos até onde chegamos. Agora, numa nova etapa, podendo adentrar, já a nossa segunda casa. Terceira, né? Porque era pequenininha aqui, expandimos, agora a terceira casa, para a glória de Deus, com capacidade para tanta gente, e mais que isso, com amor por tanta gente. Meus amados, será que nós, estamos vivendo exatamente, o que o Evangelho, quer que nós vivamos? Agora, tem um princípio hoje, que eu quero passar para você, fundamental. Se você quiser viver o Evangelho, do jeito que o Evangelho é. abra a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Esse versículo, marque na sua Bíblia. 2 Coríntios 5, versículo 16. Marque na sua Bíblia. Tem um princípio cristão aqui, tem um princípio bíblico aqui, que a igreja, não tem valorizado. 2 Coríntios 5, 16, nós vemos assim, eu vou ler na versão mais antiga primeiro, depois eu vou ler na NVI, é a versão que eu estou usando, nova versão internacional, primeiro na versão mais antiga, assim, que daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne, ainda que também, tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora, já não conhecemos, deste modo. Vou ler agora, na nova versão internacional, de modo, que de agora em diante, a ninguém mais consideramos, do ponto de vista humano, ainda que antes, tenhamos considerado, Cristo dessa forma, agora, já não, o consideramos, assim. Pastor, qual é a grande revelação, deste texto? Bem, está dizendo, agora, de modo que, de agora em diante, de agora em diante, para que que ele está falando? Ele está falando para os, crentes, para os convertidos, ele está dizendo, portanto, de agora em diante, agora que vocês têm, o Espírito Santo em vocês, agora que vocês se converteram, a ninguém, a ninguém mais consideramos, do ponto, de vista, humano. Pastor, ainda não vi, que revelação é essa? Meu querido, o texto está dizendo, que a partir do momento, em que você tem, o Espírito Santo em você, você nunca pode mais, considerar, a ninguém, e nem a você, pela ótica humana. a partir do momento, que o Espírito está em você, você tem que olhar para você, e para todo homem e mulher, no seu caminho, pela ótica espiritual. Pastor, fala mais, Efésios 1,3 vai dizer, que o Senhor, já colocou, sobre a sua vida, todas as bênçãos, todas as estruturas, que você precisa, para o seu sucesso. Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé, é o firme fundamento, das coisas, que ainda não se concretizaram, mas que no mundo espiritual, já foram definidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, que quando você se converte, você agora, não está mais, dentro de um rumo natural, não está mais, dentro de um rumo, da lógica. Significa, que o que Deus planejou para você, já está com você, e você só não vai viver isso, se você não quiser. E que plano de Deus, para a sua vida, não tem como dar errado, a não ser, que você atrapalhe. Todas as bênçãos espirituais, para que você, desenvolva o que Deus, espera de você, e viva como Deus, se é que você viva, você já tem em você. Por quê? Porque quando você se converte, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, não é limitado, não é mais ou menos, Ele não tem que aprender nada, para te ensinar, Ele já sabe tudo. Ele não tem que pegar emprestado, com ninguém, Ele tem tudo. Você tem todas as coisas, ah, pastor, eu sou viciado em cigarro, só não mudou ainda, porque você não tomou posto, porque você já tem. Pode largar o cigarro agora, se você quiser. Pastor, eu sou viciado em pornografia, não vou ter jeito não, eu sou viciado nisso, há 20 anos, entregou a vida a Jesus, você tem todas as ferramentas, para se libertar disso, hoje, agora, e nunca mais acessar isso, na sua vida. Pastor, eu tenho uma boca suja, só continua com boca suja, se você quiser. Você tem tudo dentro de você, se você entregou a vida a Jesus, para dizer, eu rejeito isso na minha vida, eu não quero mais isso, não vou viver isso. Ponto final, não por você, não pela sua força, não pelo seu talento, não pela sua competência, mas porque a Bíblia diz, que a partir da sua conversão, nunca mais olhe para ninguém, pela vista humana. Meus amados, esse texto nos traz, três princípios fundamentais, e eu queria compartilhar com você. Não considerar, a ninguém do ponto de vista humano, significa três coisas. Primeiro, não devemos conhecer a nós mesmos, segundo o ponto de vista humano. Sabe qual é a verdade? A verdade é que nós olhamos para a gente, com sinceridade, e a gente acha um monte de defeitos, sim ou não? Se você não está achando, você já está com mais um defeito, você é cego. E você está cheio de defeitos. E nós vemos tanta coisa, para melhorar na nossa vida, tanta coisa para melhorar no nosso casamento, tanta coisa para melhorar no nosso comportamento, que a gente desiste. Mas é muita coisa, não vou dar conta não. A gente se aflige. Por quê? Porque a gente olha, para quem nós somos, e a gente desanima. você deve se enxergar, não segundo o que o espelho da sua casa reflete, quando você olha para a sua forma de viver, mas você deve olhar, para aquilo que a palavra diz, sobre o que você tem. O que a palavra diz, que você é. você entregou a vida a Jesus, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, você é a menina dos olhos de Deus, você é um escolhido, você é um chamado, você é um eleito, meu irmão, é muito atributo bonito para mim. É muita coisa forte para mim. Mas infelizmente, muitos não tomam posse disso. Muitos estão na igreja, e ficam olhando seus pecados, suas falhas, suas imitações, e vão se enfraquecendo. E em vez de ser de glória em glória, como eu disse, em 2 Corígios 3,8, é de fracasso em fracasso. É de derrota em derrota. É de desilusão em desilusão. Você lembra lá em Juízes, capítulo 6, o tal do Gideão? O Gideão estava lá, malhando trigo, arrumando um trigozinho para fazer um pãozinho para ele, escondido, porque os Midianitas estavam invadindo Israel e tomando tudo. Ele está lá escondido, o anjo do Senhor aparece para ele e fala como? Gideão, guerreiro valoroso. Ele quem? Quem? Onde? Tem alguém aí? Será que tem alguma televisão ligada? Isso é um filme da Idade Média? O que é isso? Ele fala, seu GPS está errado. Não é comigo que o Senhor pode falar isso. Guerreiro valoroso, eu sou da família mais pobre daqui da região, eu sou o cara menos culto da região, a minha família é cheia de problema, eu nem sei quem é minha mãe. O anjo do Senhor fala assim, pois é, guerreiro valoroso, você vai libertar o seu povo dessas influências Midianitas e dos Amalequitas e dos povos ao derredor. Ele fala assim, ô Senhor, o Senhor deve estar enganado, eu não tenho a menor condição para isso, como que eu vou fazer isso? O anjo do Senhor vira para Gideão e fala, vá e lidere o povo, faça isso na tua força. E no grego, é na tua força mesmo. No grego não, no hebraico. É na tua força. É naquilo que ele tinha, mas que não sabia que tinha. É naquela presença do Espírito que ele tinha e não sabia que aquela presença do Espírito poderia fazer de um homem sem cultura, sem potencial, relegado, de família pobre, que estudou em colégio pobre, o maior líder daquela época para Israel. Meus amados irmãos, ele não tinha compreensão do que ele já tinha. Vai na tua força. Gideão fala, o Senhor está dizendo, eu vou. Ele vai. Aí ele vai lá e faz uma convocação. Ele convida, milhares de pessoas aparecem para poder lutar em favor de Israel. Ele fala, meu Deus, eu sou um líder aglutinador. Eu sou um camarada que posso mesmo fazer liderança. Que bonito. Aí Deus fala assim, Gideão, você não vai poder levar esse povo todo, não. E Deus vai tirando gente, tirando gente, tirando gente. No final, só sobraram 300 contra milhares de soldados midianitas. Ele fala, Senhor, o Senhor me empolgou tanto. Eu estava achando que eu tinha essa força mesmo. mas Senhor, agora eu estou com tão pouca gente. E Deus fala para ele, pois é, é para você saber que na tua força, eu faço algo exponencial. Na tua força, eu faço algo sobrenatural. Na tua força, eu faço algo excelente. Mas você sabe que a tua força não é suficiente para isso tudo. Sou eu que agiganto a tua força. Sou eu que multiplico a tua força. Mas a força está em você. E a força não é você. A força é o Espírito do Deus vivo que está em você. E Gideão tem aquela vitória fantástica, avassaladora. Meus amados, muita gente não vive o que diz 1 João 4,4. O que diz lá? Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram o inimigo. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meu Deus, a Bíblia está dizendo, filhinhos, o amor de Deus está em vocês. Diga assim, o amor de Deus está em mim. A Bíblia está dizendo, o amor de Deus está em você. E vocês já venceram. Vamos lá. indicativo. Presente ou passado? Ou futuro? Hã? Já venceram. O que é isso? que medo de errar com a tia Teté, hein? Pelo amor de Deus, hein? Já venceram. Passado. Passado. Já venceram. Não é porque a luta aconteceu, mas é porque a determinação do Senhor já foi liberada. Vocês já venceram. Vocês são mais que vencedores. Rapaz, se tem um texto que eu gosto, é esse de Romanos 8, capítulo 8, do verso 31 a 37. Quando Paulo vira e fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo é ousado às vezes. Quem? A morte? O frio? Hã? 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 Quem tentará acusação contra os escolhidos do Deus vivo? E no final ele fala assim, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Meu Deus do céu, diz, diga isso aí, pelo amor de Deus. Quando você se converte, sua vida está oculta em Deus. Quando você se converte, quem vai enfrentar você está enfrentando Deus. Mas se você não tomar posse disso, você bota a sua cara para a briga. Você não confia que Deus pode fazer a diferença? Você não confia que Deus pode tratar o seu problema? Claro que você vai fazer a sua parte, mas você confia que o Deus Todo-Poderoso está a seu favor e Ele vai agir no tempo certo, do jeito certo. Você só não precisa atrapalhar a obra dEle. Você só precisa viver nele, permanecer nele. Ah, meus queridos, um dia essa afirmação tomou meu coração. E a partir desse dia, por mais que as circunstâncias fossem difíceis, e muita gente dissesse, você, rapaz, é um sonhador, como é que você vai achar que a igreja vai fazer isso, realizar aquilo, vai conseguir isso, e conseguir aquilo, nesse lugar tão difícil? a partir desse dia, eu saía para procurar um espaço para a igreja se reunir, a gente não tinha espaço nenhum, mas eu saía falando, Senhor, eu não posso olhar para qualquer coisa, eu preciso ver uma coisa grande, porque o Teu poder é tão grande, Senhor, e eu quero te pedir mais, eu quero te pedir, todo mundo que sabe que eu orava isso, eu quero te pedir que a gente um dia esteja nas Américas, porque a casa de prostituição está nas Américas, a casa do Deus vivo tem que estar também, e vai estar, pode esperar, a continuação dessa obra da igreja, tem muito mais coisa para acontecer, pode esperar, ah, pastor, você está falando por quê? Porque você tem uma carta na manga, não tem uma carta na manga não, eu só tenho uma certeza, eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor, porque nós temos o Senhor, e Ele quer que a obra dEle avance, e Ele quer que nós nos sintamos dependentes dEle, e servos dEle, e que acreditemos que o melhor de Deus ainda pode acontecer, ah, meus amados irmãos, você nunca mais pode olhar para você com os olhos da derrota, Joel 3.10 tem uma palavra profética, Joel 3.10 diz assim, digo fraco, eu sou forte, não é bonito isso? digo fraco, ele é fraco sim, mas o fraco tem que declarar, eu sou forte, tem uma música, acho que era do Ron Quenolli, que ele cantava isso, eu me lembro dessa canção tão linda, digo fraco, eu sou forte, digo abatido, eu me levantei, diga aquele prejudicado, eu dei a volta por cima, meu irmão, você tem que se olhar do jeito que Deus te vê, se não você se entrega, mas agora eu quero ler um texto para você, revelador, Tiago capítulo 1, abra sua Bíblia, Tiago 1, versículo 23 e 24, marque na sua Bíblia esse versículo, Tiago 1, versículo 23 e 24, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era, o que Deus está falando aqui? Se alguém ouvinte da palavra mas não pratica, ele é como aquele que olha para o espelho e vê uma imagem, mas essa imagem que ele contempla tão natural, ele logo se esquece, ele não sabe se a sobrancelha está para cá ou para lá, se o cabelo está assim ou está assado, ele não sabe se ele está com uma marquinha no nariz ou não, é uma imagem que se perde, a Bíblia nunca mandou você olhar para o espelho para ver seus defeitos, para ver sua natureza, para se ver naturalmente, por quê? Porque isso não te ajuda em nada, você tem que olhar para o espelho sabe para quê? Para ver o que você tem aí dentro de você, se você aceitou Jesus? E quando você olhar para o espelho, mesmo tendo um monte de problemas, um monte de defeitos, você tem que olhar para o espelho e falar assim, é, mas eu tenho aqui Jesus, ele acredita em mim, e ele tem todo o poder para mudar a minha história e a minha vida, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu não vou ser mais um, eu vou ser tudo aquilo que eu sonho ser com Deus, porque esse sonho não é meu, é de Deus, a gente tem que parar de olhar para o espelho para ver defeito, você fica olhando para o espelho e fala, é, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito, eu não consigo melhorar, eu não vou conseguir avançar, ah, na igreja tem gente tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus, tão apegado com Deus, ah, para mim não tem jeito, eu não vou conseguir, vai sim, olha para o espelho e veja o que você já tem, você aceitou Jesus, então o Espírito está aí, pastor, eu estou vendo no espelho os defeitos assim, mas olha lá para o final, olha para a parte mais importante, porque a partir da parte mais importante, você pode agora cuidar do resto, você não foi colocado nesse mundo, você que se converteu, você que foi eleito por Deus, você que foi atingido por Deus, para ser uma pessoa que vive, simplesmente querido, comendo, bebendo, pagando conta e morrendo, pelo amor de Deus, Deus tem um plano muito maior para você, agora, olha o versículo 25 de Tiago capítulo 1, olha que coisa linda, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer, que coisa linda, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, porque a lei, não é para te aprisionar, é para te libertar, o homem que vê e pratica a lei, que é liberdade, por que ele diz isso? Porque quando você vive no reino de Deus, você é livre, ah pastor, o ímpio fala assim, vocês crentes, não podem de nada, são aprisionados, vocês não podem beber, fumar, não podem sair transando com todo mundo, vocês não podem de nada, e eu que sou prisioneiro? Calma aí meu amigo, calma aí, quando eu saio de uma festa, não tenho medo de lei seca não, não fico olhando lá no Twitter, onde é que tem lei seca? Quem que é o prisioneiro? Eu não, chego lá na lei seca, só pode dar uma baforada? Duas, Duas, mais alguma baforada? Eu, quando pega um voo, imagina um voo, você vai pegar um voo aqui, daqui para o Japão, voo direto, 22 horas, vamos dizer que tem um, um avião com combustível suficiente para isso, não sei se tem não, 22 horas de voo, irmão, eu vou, eu assisto o filme, eu como, eu durmo, eu como de novo, durmo, como três vezes e durmo, pô tranquilo irmão, agora, o cara que fuma, e você que fuma, vai tomar posse do que você já tem, você aceitou Jesus? Então você vai pedir libertação hoje, porque você, se pegar esse voo, meu Deus do céu, primeiro, tem que comprar, um maço de chiclete, né meu filho, com bala house, com não sei o que, ai meu Deus, ai, não vou aguentar tantas horas sem fumar, não posso fumar com a cara na privada não, ah não dá, meu irmão, quem que é prisioneiro? O meu celular, eu tenho uma senha, por quê? Porque se alguém pegar o celular, ele não vai ficar pegando a minha agenda telefônica, e ficar ligando para todo mundo, mas a minha senha, minha mulher tem, minha mulher pega meu telefone para ligar, ai, vou ligar aqui no teu telefone, não tem problema nenhum, qual o problema? Não tem o que esconder, não tem que ficar, ai, deixa eu deletar rapidinho, ai meu Deus, me ligou depois, me ligou depois, não, porquê que é prisioneiro? Estou entendendo, sou livre, amor, cadê teu celular? Está ali, está ali, está ali, o que é prisioneiro? Não estou entendendo, o que é prisioneiro, meu irmão? sou livre, eu saio daqui, ai eu vou, ai eu vou, vou até Itaguaí, ai de Itaguaí, eu vou dar um rolê na zona sul, eu vou lá onde eu morei, Marechal, ai eu vou lá, ai eu vejo meus amigos da infância lá, ai eu passo em Guadalupe, que eu conheço tudo também em Guadalupe, minha terra também, ai eu vou em Guadalupe, ai de Guadalupe, eu falo assim, agora eu vou para Campo Grande, vou para Campo Grande, sem medo de tomar um tiro, faço maldade com ninguém, se eu tomar um tiro, é bala perdida, ou então, eu que achei, irmão, quem que é livre, é o que vive na lei, livre, é o que vive na lei, o pessoal que está vivendo fora da lei, pensa que é livre, mas eles são escravos, e você jovem aqui da igreja, que está aí, invejando a forma de viver da galera do mundo, você está sendo bobo, eles estão doidos para ter o que você não tem, estão doidos para ter o que você tem, e você querendo ter, o que eles não tem, paz, meus amados irmãos, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz, naquilo que fizer, meu querido, você precisa entender, que a glória de Deus, já está em você, só precisa agora, praticar, tomar posse, viver isso, para de olhar para você, como um derrotado, esse pecado eu não venço, pastor, essa maldade eu não paro de fazer, pastor, pastor, eu não aguento mulher, eu não aguento bebida, eu não aguento droga, eu sou um fracassado, pastor, tudo que eu boto na mão, não prospera, pastor, eu não sei nem trabalhar, pastor, pastor, eu sou um grosso, pastor, minha personalidade é horrível, pastor, para de olhar para você, pelo espelho, da aparência humana, a Bíblia diz, vocês que se converteram, não se olhem mais, pelos olhos humanos, olhe, pelo que você tem, Jesus, e em Jesus, você pode, Jesus muda a sua vida, ah, uma moça muito linda, mas muito linda, ela morava lá, entre os ribeirinhos, lá no, lá no, no Amazonas, mas aí, as outras moças, viam que ela era muito bonita, e as outras moças, falavam assim, nossa, você é feia demais, e ela escutava de uma, você é feia, você caprichou na feiura, nossa, você entrou na feia, umas três vezes, pela madrugada, e ela olhava no rio, assim, olhava a cara dela no rio, ela falava, não sei não, não sou tão feia assim, não, meu Deus do céu, onde é que elas veem, tanta feiura assim, até que um dia, alguém levou um espelho, lá para aquele lugar, e quando ela olhou no espelho, falou, mas misericórdia, eu sou mais bonito, que essas muquiranas aí, mas as moças, continuavam falando, você é feia, vai ser feia assim, e toda vez, que elas diziam isso para ela, ela pegava o espelho, e olhava, para ver, o que ela já tinha, é claro, que ela tinha defeito também, é claro, que ela não era perfeita também, é claro, que ela não era uma beleza, completa também, mas ela olhava, o que ela já tinha, você tem que olhar para o espelho, e ver o que você já tem, porque se você só olhar, o que você ainda não tem, você fica maluco e desiste, e Deus não quer que você desista, Ele tem um plano maior, para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você não pode olhar para você, pela vista humana, segundo lugar, segundo lugar, não olhar para a gente, pela vista humana, significa, que não devemos conhecer, nossos irmãos em Cristo, segundo o ponto de vista humano, irmãos, tem igreja, que até nos santos, eles veem os pecadores, mas a Bíblia, nos ensina, a nos pecadores, ver os santos, nós olhamos para as pessoas na igreja, e destratamos as pessoas, o cara comete um erro, você pisa no pé dele, você despreza, uma pessoa, não cumpriu uma obrigação na igreja, você fica chateado, você, não tem responsabilidade, que absurdo, você esculacha com o irmão, querido, você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque ele tem um potencial, incrível dentro dele, dado pelo Espírito Santo, ele só não conseguiu, tomar posse disso ainda, viver isso ainda, ele não conseguiu compreender, que ele pode agora, buscando uma aliança com Deus, esse Espírito, que já está nele, pode revelar algo tremendo, então respeite seu irmão, nós temos que exortar as pessoas, e no final da exortação, elas tem que ter, um ar de esperança, no coração, elas tem que ter, um ar, de, de alvos grandes, no coração, irmão, a gente não pode exortar, uma pessoa dizendo, você, não tem jeito não, você, uma vergonha para a igreja, você, você chega para um filho e fala, meu filho, você é uma vergonha, que tristeza ter você, você só me dá tristeza, meu Deus, você quer falar para um filho seu, dessa maneira, e quer que ele se supere, quer que ele avance, não é por aí gente, temos que olhar para os filhos de Deus, ao nosso redor, e motivá-los, uma nova vida, irmão, você, está falhando nisso, não é irmão, você fracassou naquilo, mas irmão, você não é isso, você não é isso, você é algo muito especial para Deus, irmão, já vejo Deus fazendo uma obra tremenda, na sua vida, irmão, já vejo Deus restaurando, as suas alianças, com a sua família, já vejo você sendo um instrumento de Deus, para a salvação de muita gente, irmão, você vai falar cada coisa linda, da parte de Deus, para o coração das pessoas, as pessoas vão vibrar, pela tua boca, mas hoje você fracassou, vamos orar para Deus te perdoar aqui, hoje você fez uma coisa feia, vamos pedir para Deus te dar força, para segurar as consequências, do que você fez de errado, porque toda conta, um dia chega, irmãos, nós precisamos ser um ambiente, de motivação a fé, agora, um rapaz aqui da igreja, um rapaz não, um homem aqui da igreja, ele era um garoto, ele era de uma igreja evangélica, daquela bem durona mesmo, aí ele estava na beira de um campo no domingo, de bermuda, aí passou um irmão lá da igreja, viu ele do lado do campo, de bermuda, no domingo, isso há muitos anos atrás, aí o irmão foi lá na igreja, olha, eu vi o jovem tal, de bermuda, do lado do campo, estava jogando bola, é o X9 de Jesus, aí o X9 de Jesus, foi lá falar na igreja, sabe o que aconteceu? nem chamaram o rapaz, nem chamaram o rapaz, e ele foi colocado em disciplina na igreja, sabe o que aconteceu? jovem ainda, bateu uma rebeldia nele, ele se afastou da igreja, ficou mais de 25 anos fora da igreja, graças a Deus, ele foi restaurado aqui nessa igreja, agora nesses 25 anos, quantas pessoas da família dele, eles se afastaram de Jesus, quantas coisas que ele fez, que hoje ele tem vergonha, quantas dores que ele passou, desnecessariamente, sabe porquê? porque faltou uma palavra, de motivação, de olhar para a pessoa, e falar assim, você é crente? você é servo do Senhor? sou, então querido, então isso que você fez, não foi legal não, mas você pode dar a volta por cima, eu estou contigo, como eu te ajudo? agora é claro, quando a pessoa chega na igreja, irmão, você tem que ajudar, é um novo convertido, ainda é um bebê espiritual, você tem que ter paciência, tem que dar comidinha na boquinha, tem que dar papinha, tem que pegar aquelas, aqueles copinhos de, de papinha, não é? negócio feio, negócio esquisito, você como bebê come aquilo, não tem? você tem que dar papinha, mas não é assim que a águia faz, com seus filhotinhos? a águia vai no ninho, aí ela leva lá, a comidinha na boca do filhotinho, aí o filhotinho, ô mamãe, delícia mãe, aí a águia vai lá, pega uma minhoca, traz a minhoquinha, aí solta, aí a águiazinha filhotinho, ah delícia mãe, mãe, gostei mãe, ô delícia mãe, aí a águia, vai lá e tal, um belo dia, a mamãe e a águia, pega com o bico, o filhotinho, vai na beirada do ninho, e faz assim ó, filhotinho, mãe, mãe, ô mãe, mamãe deve ter esquecido, tomar o tarja preta, mãe, mãe, mamãe mergulha, vai com as asas, pega o filhotinho, joga no ninho, aí o filhotinho fala o quê? Mamãe, ainda bem que você se recuperou, nossa, pela madrugada, que susto mãe, o que a águia faz de novo? Pega o filhotinho, vai na beirada do despenhadeiro, e, mãe, mãe, essa altura do campeonato, a águiazinha já sabe, minha mãe está endemoniada, já começa a libertação, repreende o devorador senhor, a águia vem, e pega de novo a águiazinha, o que a mamãe está fazendo? Hã? Ensinando a voar, por quê? Porque se ela não voar, ela vai depender sempre da mãe, e tem muito pai aqui, que não ensina os filhos a voar, porque você tem dinheiro, dá tudo que os seus filhos querem o tempo inteiro, você não estraga filho, igual a mim, mas eu tomei as decisões lá em casa, muito brabo hoje, eu tomei as decisões lá em casa, eu tomei as decisões boas lá em casa, depois eu te dou umas dicas aí, porque os filhos tem que valorizar o esforço que nós fazemos, para dar as coisas para eles, o filho tem que aprender com a gente, e tudo muito fácil, que o filho não valoriza não, nós temos que ensinar eles a voar, aí eles vão procurar as minhoquinhas deles, os ratinhos deles, eles vão procurar lá, as caças que eles vão querer comer, essa mãe está ensinando, irmão, quando a pessoa chega na igreja, você tem que ter paciência, você tem que dar comidinha, até que uma hora você comece a ensinar a voar, você vai dando apoio, sustentação, e você vai ensinando, que a vida não é tão simples assim não, que não vai ter uma mamãe, para trazer comidinha na boca o tempo inteiro não, mas nós precisamos fazer isso, com a esperança na vida das pessoas, pastor Claudio, fica de pé aí, esse é o pastor Claudio, pastor Claudio chegou na nossa igreja, há um tempo atrás, ele chegou na igreja, e ele era, enfermeiro e sargento do exército, enfermeiro recebe ordem do médico, sargento recebe ordem dos oficiais, tinha um princípio na vida dele, que ele aprendeu, que Milico aprende muito bem isso, submissão, glória a Deus pelos milíacos da nossa igreja aí, ele abriu uma célula, eu estou olhando, estou vendo, o cara dedicado, cuidando da célula, a célula multiplicou, depois multiplicou de novo, as pessoas felizes, as pessoas decolando, as pessoas fazendo a obra de Deus, as pessoas se apaixonando por Deus, gente se convertendo, os vizinhos enxergando, e eu virei para o enfermeiro, e sargento, falei, queria te fazer um convite, pois não pastor, você quer ser discipulado por mim? hoje o Claudio, é um dos pastores da nossa igreja, muito bem sucedido, liderando centenas de pessoas, cadê a Mara, está aí? pode aplaudir, pode sentar, a Mara está aí? cadê a Mara? está aí não? o marido dela está aí, o marido está representando ela aí, a Mara, quando eu cheguei aqui, há dez anos e meio atrás, a Mara, era a cabeleireira da Tijuquinha, eu conheci aquela irmã, eu fiz culto lá no salãozinho dela, e lá ela fazia o que? corte de cabelo, tintura de cabelo, essas coisas de cabelo, que eu não entendo muito bem, mas a Mara foi se mostrando, uma pessoa tão fiel a Deus, não ficou olhando para as suas dificuldades, suas imitações, mas sempre procurou, dar o seu melhor para Deus, quando a gente estava estruturando, o trabalho da igreja, nós pegamos algumas, pessoas, algumas células, e demos para ela cuidar, e a Mara foi fazendo isso com tanto amor, e as células foram crescendo, e as pessoas foram avançando, e gente foi se convertendo, e ela foi amando tantas pessoas, e visitando as pessoas no hospital, e ajudando famílias que estavam, tristes, abatidas, e a mulher que era uma cabeleireira, num salãozinho da Tijuquinha, hoje é uma pastora da nossa igreja, porquê que eu estou dizendo esses exemplos, pode aplaudir também, aplausos, 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 eu estou dizendo, que você não pode olhar para as pessoas, pelos olhos humanos, o que eu estou dizendo, é que essa é a história, que Deus vai construir na sua vida, e eu acredito em você, você vai ser um líder, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua rua, não sei aonde, mas você vai inspirar vidas, a buscarem a Deus, em nome de Jesus, você crê? Querido, não olhe para as pessoas, pelos olhos humanos, olhe com fé, de que aquelas pessoas, podem se tornar, algo muito maior, para a glória de Deus, Deus pega a gente, que ninguém dava nada por eles, gente pobre, gente ferrada, gente suja, gente limitada, gente com pecado na vida, mas meus irmãos, muitas vezes, a gente só acredita nisso, na vida dos outros, mas não percebe, que isso já aconteceu, na nossa própria história, você já é um milagre de Deus, então acredite, que esse milagre, pode atingir mais alguém, em terceiro e último lugar, não olhar para ninguém, com olhos humanos, significa, não olhar para você mesmo, com olhos humanos, não olhar para os seus irmãos, com olhos humanos, mas em terceiro lugar, significa que, não devemos conhecer, as pessoas, que ainda não se converteram, segundo o ponto de vista humano, você não pode olhar, nem para o ímpio, sobre o ponto de vista humano, depois que você tem Jesus, no seu coração, pastor, agora você pegou pesado, abre 2 Coríntios 5, versículo 19, 2 Coríntios 5, 19, Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, o mundo, não lhes imputando, os seus pecados, e pôs em nós, a palavra, da reconciliação, vamos analisar esse texto agora, câmeras em mim, qual foi a palavra, que ele botou na nossa boca, a palavra, fala alta aí, fica com medo não, da reconciliação, a nossa palavra para o mundo, é a palavra da, reconciliação, agora vamos ler mais, Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, o mundo, o que Cristo reconciliou? Só a igreja? Só os crentes aqui? A reconciliação que Cristo fez, foi para quem? Fala mais alto então agora, para quem? Para o mundo, então opa, Cristo, já fez, a obra da reconciliação, para todo mundo, e eu e você, temos que ter, para o mundo, a palavra, da reconciliação, o que isso quer dizer? Quer dizer, que o cara era matador, que o cara era adulto, que o cara era mentiroso, que o cara era errado, que o cara era sujo, que a menina passava na mão de todo mundo, que o cara era um beberrão, não importa, Jesus já fez a obra de reconciliação, é só ele tomar posse, se ele quiser pegar, ele pega, se ele não quiser pegar, ele perde, Jesus não tem favorito querido, a mesma reconciliação, que ele garantiu para mim, garantiu para a pessoa, que eu acho, o menos merecedor, por isso, quando eu olho para uma pessoa do mundo, toda errada, eu não posso, eu não tenho o direito de olhar e falar assim, isso é caso perdido, isso é resto do mundo, isso é restolho da vida, isso é um zero à esquerda, isso é um zero ela, eu não posso, porque reconciliação, vamos de novo no texto, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, o mundo, já foi reconciliado por Deus, Deus já deu a salvação, a todo mundo, mas tem o único pecado, sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é isso? É falar uma besteira sobre Deus? Não, é rejeitar, tamanha obra de amor, a reconciliação, é rejeitar esse amor abundante, de um Deus que morre, numa cruz, por você e por mim, e a gente dizer, não quero, para isso não tem perdão, tem perdão para todo tipo de pecado, mas rejeitar, tamanha obra de amor, não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, não é, a Deus não existe, Deus é feio, não é isso, eu e você, temos que ser a palavra da reconciliação, dizendo, não rejeite o que Deus já te deu, ontem eu fui numa festa, um pagode, pagode mesmo, tinha pagode lá, pagode gospel, não, pagode do mundo mesmo, pastor, mas por que você foi? eu fui porque estava cheio de gente não crente lá, por isso que eu fui, eu fui porque estava cheio de gente não crente, e se você pensar, no jeito de Jesus, aonde tinha um monte de gente não crente, era lá que ele ia, por isso que ele era tão criticado, pastor, mas tinha, não tinha bebida, nossa, tinha tudo quanto tinha bebida, mas muita batida, 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 batido, quebrado, ferrado, tinha o que você quiser, e de repente, estava eu lá, batendo papo com os pagodeiros, conversando e tal, e eu estou ficando popular, no meio dos pagodeiros agora, eu falei para minha mulher, eu falei, amor, como é que Deus tem sido, tremendo, a gente está inserido, na comunidade, a igreja, tem acesso, aos que pensam diferente, aos que vibram com coisas diferentes, aos que falam coisas diferentes, mas a gente está perto deles, eles gostam da gente perto, e lá eu encontrei um rapaz, que ele é, ele é responsável por uma, uma coisa muito importante, aqui na região, e eu desenvolvi, já uma amizade com ele, e ele prometeu, de vir aqui na igreja, mas ele não veio ainda, e aí, eu cheguei perto dele, tinha um outro amigo em comum, e eu falei para ele, rapaz, falei para o outro, abraçando ele, abraçando, tocando nele, falei, cara, esse cara, tem muito temor a Deus, aí ele falou, eu tenho, eu tenho, eu falei, você lembra daquele dia, que eu preguei lá no show, do pastor Fernandinho, lá no Barra Music, aí ele falou, lembro, poxa, aquela palavra, eu sei que você ficou chorando, lá no canto, é, eu fiquei mesmo, falei, foi uma palavra de Namã, ele falou, é, isso mesmo, Namã, aí eu falei para o amigo dele, esse cara, tem temor a Deus, sabe por que, querido, não foi na igreja, porque o dia que ele for, ele vai ficar, e ele está querendo trabalhar no metrô, e está deixando o furo comigo direto, irmãos, nós precisamos dar esperança para as pessoas, não acusá-las, ó querido, quando estiver queimando no inferno, diga que eu não avisei, não é por aí, cara, ele vai vir aqui um dia, porque eu disse para ele, que ele tem temor, e ele vai pensar nisso, uma mulher, chegou para o pastor, David Shul, e falou para ele, pastor, a minha filha, pastor, está se prostituindo, está dormindo com um monte de rapaz, indo para um monte de motel, eu estou orando para Deus libertar, ela dessa prostituição, pastor, mas Deus não libertou, o pastor, o Shul virou para ela, e falou assim, você está, orando errado, ela falou, mas como assim, eu estou orando para a minha filha, parar de ser prostituta, ela falou, pois é, isso mesmo, você está olhando para a sua filha, como uma prostituta, como é que você vai orar com fé, se você já vê a sua filha, como uma prostituta, ore, vendo a sua filha, como uma serva, diga para Deus, que você acredita, que o amor de Deus, na vida dela, e o plano de Deus, na vida dela, ninguém vai atrapalhar, porque o teu Deus, é justo e poderoso, ore, dizendo para Deus, que a tua alegria, vai ser o dia, que ela deixar a prostituição, para chegar na igreja, e ela, fazer um testemunho bonito lá, e ela cantar louvores lá, declare sobre a tua filha, papai e mamãe, teu filho e tua filha, disse que é homossexual, deixa eu te falar uma coisa, ah pastor, vou botar para fora de casa, não vai não, você vai olhar para o teu filho, e falar, filho, não concordo, com o que você está fazendo, é contra a lei de Deus, é contra a natureza, está errado filho, não me peça, para fazer almoço, sozinha aqui, para pessoas, com quem você quer se relacionar, não, não me envolva nisso, mas meu filho, saiba de uma coisa, errado ou certo, limpo ou sujo, doente ou saudável, uma coisa, eu nunca vou deixar de ser, seu pai, e eu não vou te perder para o mundo, porque eu vou orar todo dia por você, e se eu orei pouco, agora que eu vou orar mesmo, eu vou clamar a Deus, para a tua vida meu filho, eu vou pedir a Deus, para te dar uma nova etapa, te dar novos sonhos, de ter uma família bonita, de casar com uma moça muito bonita, ter um filho muito lindo, e servirem a Deus, de todo o coração, filho, não me peça para concordar, com o que você está fazendo, porque é pecado, e é destruição para você, mas nunca vou deixar de te amar, o teu amor, vai salvar teu filho, o teu amor, vai salvar tua casa, a gente tem que parar de falar das coisas, com raiva, excluindo as pessoas, quero concluir essa mensagem, dizendo, que 2 Coríntios 5,16 diz, portanto, a partir de agora, você que tem, Jesus, nunca mais, olhe qualquer pessoa, pelos olhos humanos, nem você mesmo, nem os seus irmãos em Cristo, porque eles têm um potencial incrível, de Deus, ainda que falhando, e nem, para aqueles, que ainda não encontraram Jesus, como Senhor e Salvador, porque Deus colocou, sobre a tua boca, a palavra, da reconciliação, quero perguntar, se nessa noite, tem alguém aqui, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você entendeu, que você precisa, se entregar a esse Jesus, de todo o coração, você entendeu, que você precisa, viver para esse Jesus, de toda a sua alma, você entendeu, que esse mundo, é uma ilusão, e que com Jesus, você tem uma vida real, de felicidade, você quer entregar a sua vida, a Jesus hoje, tê-lo como Senhor, da sua história, quer pedir perdão, dos seus pecados hoje, ter um novo tempo, de vida com Ele, pois eu quero convidar você, a fazer uma oração comigo, aonde você está, ninguém precisa ouvir, é você, e Deus, repete comigo assim, se hoje, você quer entregar a sua vida, acertar a sua vida, com Jesus, e ter a benção, e a paz, e a salvação, que só Ele pode dar, olhe comigo, Santo Deus, eu me entrego ao Senhor, nessa hora, Senhor, eu peço perdão, pelos meus pecados, muda a minha vida, Senhor, eu quero olhar, para dentro de mim, e não ver, só os meus defeitos, não, eu quero ver, a essência do Evangelho, que me faz vencer, meus defeitos, ó Deus, muda a minha história, em nome de Jesus, eu me entrego a Ti, seja meu Senhor, seja meu Salvador, em nome de Jesus, amém, a igreja continua, de cabeça abaixo, orando, e eu quero perguntar a você, se você fez, essa oração comigo, sinceramente, se você fez, aonde você está, levante uma de suas mãos, e abaixe em seguida, eu quero orar por você, Deus abençoe, 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 lá atrás, Deus abençoe, pode baixar a mão, há mais alguém, Deus te abençoe, querida, Deus abençoe, tem mais alguém, dizendo isso, sinceramente, eu quero uma nova vida, em Jesus, um novo tempo, em Jesus, eu quero me encontrar em Jesus, eu quero olhar para dentro de mim e ver essa força de Jesus se entregue a Ele agora, levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida eu quero orar para você, Deus abençoe lá atrás, pode baixar a mão, Deus abençoe aqui no meio, glória a Deus, Deus abençoe há mais alguém dizendo isso ao Senhor mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe aqui à minha esquerda, pode baixar a mão, Deus te abençoe querido Deus está falando com você responda ao convite do Senhor, levante bem alto a sua mão Deus abençoe, querido Deus te abençoe filho, eu acredito nas crianças, Deus abençoe lá atrás, glória a Deus Deus abençoe filha Deus abençoe lá atrás, glória a Deus se o Espírito Santo de Deus está falando com você diga Senhor estou estendendo a minha mão e dizendo eu te quero, talvez ela atenda, alguém esteja levantando a mão talvez pela internet, alguém esteja dizendo, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, eu quero convidar o pastor Fernandinho a vir aqui cantar uma canção para a gente e enquanto o pastor Fernandinho canta uma canção eu quero fazer um pedido eu quero pedir que todos vocês, mas todos que levantaram a mão dizendo, hoje eu quero uma nova vida em Cristo, que você venha aqui à frente, porque essa música vai ser uma bênção sobre a sua vida e os pastores vão estar aqui orando gente, nós vamos ter que juntar essas cadeiras ali de novo desculpa esse incômodo, tá? tá acabando isso é só até o mês que vem nos perdoe todos vocês que levantaram a mão pode deixar o seu lugar vou pedir para a igreja segurar um pouquinho está quase acabando o culto está quase acabando nós só vamos cantar essa canção que passou o Fernandinho e vamos orar pode vir todo mundo que levantou a mão pode deixar o seu lugar nós vamos orar para a sua vida aqui cadê? está faltando um litro de célula com cada pessoa aqui pode vir pode vir lá de trás há mais alguém? pastor, eu levantei minha mão mas eu estou um pouco sem graça não eu quero te convidar a estar aqui à frente para nós orarmos pela sua vida hoje o Senhor vai fazer algo novo na sua história deixa o seu lugar vem aqui acorajadamente dizendo eu quero ah pastor será que isso é importante? é muito importante tem coisa que a gente só rompe quando a gente toma um desafio e vence esse desafio há mais alguém? lá de trás lá de trás pode vir nós vamos orar por você mais alguém? pode vir alguém lá da tenda que aceitou Jesus pode vir da tenda nós esperamos você aqui sai de tua tenda ó filho meu te mostrarei as estrelas do céu sai de tua tenda ó filho meu te mostrarei a areia do mar será que pode contar será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti filho meu filho meu o que minhas mãos fizeram para ti filho meu minha bênção será sobre ti oh 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 no malapissória eu sei pra mim um novo tempo um novo tempo eu sei pra mim tudo aquilo que perdido foi ouvirei de sua boca te abençoar Uma laçada eu sei E pra mim um novo tempo Um novo tempo eu sei E pra mim tudo aquilo que perdido foi Louvirei de Sua dor Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Te abençoarei Sai de Tua terra Ó filho eu Te mostrarei A estrela do céu Sai de Tua terra Ó filho eu Te mostrarei Areia luna Será que pode Contar Será que pode Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para Ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para Ti Filho meu Minha benção será Levanta Levanta as suas mãos Essa noite Uma nova história Deus tem E pra mim um novo tempo Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Ouvirei de Sua dor Ouvirei de Sua dor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Um novo tempo Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei 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 Você pode cantar mais alto Igreja Diga Uma nova história Deus tem Vibrar em um novo tempo Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei 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 Quero dizer para vocês aqui à frente Que Deus tem uma nova história para vocês Essa palavra cantada Uma palavra profética para a sua vida Nós vamos orar sobre a sua vida aqui agora E logo depois Eu vou te pedir um favor Nós temos uma salinha aqui ao lado Onde a gente quer pegar os seus dados Para a gente estar orando por você essa semana E também queremos dar uma literatura Para você ler uma coisa muito importante Algo relevante para a sua vida Coisa muito rapidinha, tá bom? Igreja, vamos ceder as mãos sobre eles aqui? Senhor, nós queremos declarar uma nova história Sobre essas vidas Algo poderoso sobre essas vidas Algo majestoso do Senhor sobre essas vidas Que eles se vejam como o Teu Espírito os faz ser Em nome de Jesus, nesta hora Amém, Senhor Podem seguir aqui ao lado, por favor Siga o pastor Tiago ali Podem ir lá Queridos Uma boa semana E que nesta semana Você possa olhar para os fatos E circunstâncias E pessoas Pela ótica Do Espírito Deus te abençoe Vá em paz Amém